Ih! Derrubou, Nenê! Vai de novo! Não, não, tem que botar a munição. Olha o exército inimigo. Vai, Dóris. Atira no exército. Espera aqui. Não, não, é no de cima, Dóris. É no de cima. Ah, tá. Vai. Errou! Ah, de novo! Errou! Cabe! Cabe o que foi! Isso aí é uma bomba, Nenê! Enfia tudo, Dóris. Isso. Vai lá, mira nos soldados. Errou! Ganhei, papai, eu ganhei! Papai, eu ganhei!